Olha, pessoal, olha lá, olha lá, dali é gol, pessoal, dali é gol, olha lá, poxa, viu o carrinho, perdeu, o galeiro perdeu uma bola dessa, ixi, maria, olha lá, olha lá, o time de azul tá aí sim, ó pessoal, o time de azul tá aí sim, olha lá, olha lá, poxa, olha lá, poxa, olha lá, poxa, tá sozinho, ó, chutando gol, chutando gol, opa ali, poxa, olha lá, pessoal, olha lá, o time de vermelho tá descendo com tudo, pessoal, olha lá, olha lá, poxa, não tem ninguém, pessoal, não tem ninguém, olha lá, só viu o carrinho, vamos lá, viu o carrinho, é teu filho, é teu, é pai e filho, pessoal, olha ali, pai e filho, olha lá, vamos ver o galeiro tomar a bola dele, olha lá, pessoal, é, pessoal, olha lá, pessoal, tem camisa vermelha, tá avançando, pessoal, tá avançando, quer fazer o segundo, poxa, olha lá, olha lá, olha lá, vamos lá, viu o carrinho, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, pessoal, eita, poxa, pessoal, ia ser um golaço, ia ser um golaço, ó, o goleiro é uma fera, olha lá, eita, poxa, valeu, tá no YouTube, aí, valeu, olha aí, pessoal, escanteio, pessoal, escanteio, quem vai bater, pessoal, é, pessoal, vamos lá, quem vai bater é Igor, ô Igor, faz um gol olímpico, Igor, olha lá, pessoal, vamos fazer um gol olímpico agora, né, pessoal, vamos ver lá, né, Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, poxa, olha lá, é, pessoal, um a um, pessoal, é, o filho de Russo foi quem fez o gol, pessoal, é, um a um, pessoal, é, um golaço, ó, é, lançamento de Igor, pessoal, é, valeu, valeu, aí, ó, um a um, pessoal, um a um, Olha aí, pessoal, um a um, pessoal, é, o filho de Russo, e, e daí, pessoal, é, daí, ó, gol, ó, gol, poxa, Adelson fez um gol, e, e o filho de Russo fez outro, pessoal, o filho de Russo fez outro, ó, lá, ó, lá, ó, o segundo, ó, o segundo, é, pessoal, poxa, ó, lá, é, beleza, ó, lá, ó, lá, ó, lá, Vai, vai, viu, carrinho, vai pra cima, vai pra cima, é, poxa, ó, ó, lá, ó, lá, ó, lá, poxa, mas faltou besteira, viu, faltou besteira, pessoal, faltou besteira, poxa, mais uma besteirinha tem sido gol, é, isso era santo, pessoal, a fera, ó, aí, pessoal, é, pessoal, lá, aí, pai, pessoal, lá, aí, pai, pessoal, lá, aí, pai, ó, o filho de Russo, vamos ver o carrinho, vamos ver o carrinho, é, é, Poxa, viu, carrinho, olha lá, pessoal, olha lá, o time de Azul agora tá com a gorda, pessoal, o time de Azul agora tá em cima, o time de Azul agora tá em cima, vai virar o jogo, olha lá, vai virar o jogo, não tem pra onde, agora salimou mais, olha lá, o time de Azul agora vai, olha lá, pessoal, olha lá, o time de Azul agora tá em cima, pessoal, o time de Azul agora tá em cima, o time de Azul agora tá em cima, o time de Azul agora mudou, pessoal, é mastinho agora, olha lá, olha lá, olha lá, Poxa Facilitou, eles estão brincando demais, pessoal Estão brincando demais, estão perdendo demais Olha lá Estão brincando demais, pessoal Facilitou o raígo lá, pessoal Poxa, foi falta ali, pessoal Olha lá, pessoal, olha lá Tinha camisa vermelha, agora está em cima Olha lá Poxa